Muito bem, quero que vocês imaginem agora aquele dia gostoso, sabe? Pode ser na praia, pode ser no campo, aquele dia agradável, com aquela temperatura de mais ou menos 20 graus, um dia gostoso, aquele solzinho das 9 da manhã, começa a bater na janela, e esse dia promete, porque será o dia mais quente do ano, e você começa a sentir a temperatura subindo a partir de agora, para 22, 23, 24 graus agora, é um calor insuportável, você começa a sentir o suor escorrendo pela sua testa, pela sua nuca, é muito quente, o calor toma conta do seu corpo a partir de agora, e você começa a sentir esse calor, começa a se abanar, vai se abanando, isso, só isso que te alivia, 40 graus agora, é o dia mais quente do ano, isso, o suor escorre pela sua testa, pela sua nuca, sua mão fica encharcada, isso, é muito quente, ai que calor insuportável, começa a se abanar, se abana, só isso que te alivia, e aí claro, calor atrai mosca, aquele monte de mosca começa a... espanta as moscas, espanta, espanta, é muita mosca, ah, espanta, quanta mosca na sua, abana o coleguinha do lado para ajudar, e aí, aquele ventinho gostoso do sul, começa a bater, e vai aliviando cada vez mais, ai que alívio, e a temperatura a partir de agora, começa a cair, 30, 20, 19 graus agora, agora começa a fazer muito frio, é o dia mais frio do ano que chegou, você esquece como coloca a blusa, não lembra mais, tenta colocar ela, quanto mais tenta colocar a blusa, menos consegue, esquece, isso, 9, 8, 7, começa a tremer, aquele frio que vem de dentro do osso, você sente esse frio, começa a abraçar o coleguinha do lado para ajudar, quanto mais tenta, mais difícil, não consegue colocar a blusa, e menos 2 graus agora, é um frio insuportável, menos 5 graus, 3, 2, 1, olhos abertos, e a temperatura volta completamente ao normal, e você se sente muito bem, vocês se conhecem? não, não, estava frio né, você veio com quem? com meu namorado, cadê o namorado, peraí, você veio com quem irmão? com meu amigo, com seu amigo, puta merda, pai? fica tranquilo, fica tranquilo, fica perigo não, fica tranquilo, fica perigo não, vai, a gente espera vocês colocarem a blusa, mas...